Alelu, mother! Alelu, brother. Posso saber por que a princesa está na torre? Não, não, amor. Não foi nada. Não é só minha velha aqui que tá falando. Velha é sua mãe, hein? Que que é? Não, não. Não recebi nada ainda. Que estranho. Bem, eu vou averiguar isso. Ô, Michael. Michael. Se liga. Chegou um negócio pra tua aqui. Ah, chegou? Ah, que ótimo. Mas tira mal que isso é meu. Eu já vou buscar. Tô doida pra receber umas coisinhas também. Fazer um recebidinho. Pra poder portar no story. Pra poder fazer engajamento. Ih, dona Graça, não tem nada pra ser aqui não, hein? Ah, não? A gente pode fazer ali atrás do complexo. Uma coisa na hora de comprar. Cuidado com o seu celular, porra, que eu te dei. Foi verdade. Quer? Vambora ali? Não, não, não. Já já? Gente, que flores mais lindas, hein? Ai, tem um cartão. Ali é pra mãe que eu vou mandar sem óculos. Ah, sim, sei. Maico, bateu forte, bateu rango. Tô doido pra comer o teu frango. Aê, Maico, destruindo corações, hein? Ai, eu queria que você me destruísse, hein, ô Delícia. Mas é vagabundinha mesmo, hein? Tá falando com o homem, tá querendo... Pelo amor de Deus. Para, mãe. Criança. Que legal. E aí, Maico? Sabe quem me deu? Quem? Pois foi um crush que eu conheci no aplicativo. Ele tá arriado por mim. Arriado tá meus peitos. Sério, Maico? Que história nada a ver? Me poupa dessa imagem. Vamos embora? Vamos? Ô, Maico, cuidado aí com esse pessoal de internet, tá? Tu pode se meter em muita roubada. Roubada é nóis, né? É? Tu cobra a taxa de tudo. O dia desse eu estava depilando. A minha chubaca, você queria me cobrar a taxa? Não, tá um absurdo, né, mãe? Porra, tu deixa cobrar? Ele me mandou uma toalha de banho. Pois é. É, encontrou ela a inveja, querida. Ela é inveja, é mesmo. Ah, querendo uma toalha de banho, amor. Aí? Ai, ai, ai. Mas eu acho que ela é problemática porque quando eu passei, ela ficou melhor de cara feia. Tem que ter paciência. Gente, já é Natal, é? A Rena já trouxe o presente, já. Pois é, uma pena que não entregaram o comedouro das galinhas. Nossa, que bicha rancorosa. Eu tava brincando, tá? Eu também, piranha. Olha só, não me chama de piranha, não. O que é? Ah, não é. Ah, não é. Vamos parar. Agora vai chegar. Não é. Vamos parar, porra. É isso, inferno, já de manhã. Aliás, o que tu tá fazendo? Agora que eu vim comendo a minha maçã, que ela é orgânica, não quero. Tá bom? Que é mais cara. Tá fazendo o quê aqui? Tu não tá habitando o conjunto habitacional? Resolveu vir pra cá? Agora vai ser isso. Temporada toda, né? Jogando na minha casa que não durmas aqui. Aham. Tô me sentindo sozinha pra caramba. A laçonária foi um dentista que tá fazendo canal, bro. Eu sei qual canal que ela tá coisando. Vai magoar, bro. Se aquele maluco fizer alguma coisa, tu vai ver obturação que eu faço na cara daquele dentista. Olha aqui, olha aqui. Presta atenção. Eu tenho um dentista maravilhoso de obturação, sabia? Aham. Ele é uma delícia, né? Tá. Ô, Michael, quem foi que te deu isso aí, hein? Querida, foi o meu cruence. Andi, futuro marido. Tá? Ai, nem me coloque inveja. Porque eu tenho um homem que eu quiser, os meus pés. Tó. Ah, nem os pés não, que eles estão a fim de ter, né? E qual é o problema, Marraia? Que machismo é esse, hein? Eu tô em desconstrução. Ah, procura o teu patrocínio, amor. Tá. Nossa, aí você me chamou, hein? Para se vocês não piraram com a Jade, hein? Mas é bom também ficar com pano na cara. É, é. Ai, mãe. Para de faleçada. Ô! Nossa, devorou. Reagia mesmo. Caraca, eu tive de lei. É porque hoje de manhã, ó. Ai, vem pra chamar, mano. Ai, eu tava louca, muito agitada. Falei, ó. Mãe, olha isso. Maná, por que você tava vestindo isso aí? Então, Michael, eu tô gravando um vídeo pra eu postar. Isso é ótimo. Porque aí tu já tem teu filtro, né? Mas isso não é filtro. Isso é pano. Mas o melhor filtro pra você é o pano na cara. Gente, eu estou fazendo um vídeo para divulgar a britisfirra. Queridos, estou vendendo agora salgados árabes na internet. Ai, chupa que é de frango. Chupa mesmo. Como é que tá vendo? Tá bosta, né, Marraia? Fazer o quê? Ô, Michael, que é isso aí? É teu aniversário hoje? Olha, ainda não. Mas eu tô doido pra soprar uma vela. Ganhei do meu boy. Ah, mentira. Maico, tem foto? Ai, eu quero ver. Você quer ver? Eu adoro ver as fotos dos boys do Maico. Você vai amar. Ele é muito gato. Só quero ver. Só exigente. Não, ele dá até... Deve ser, ó. Maico? Que tesão. Aham. Ô, Maico, o que que é? Esse homem te viu direito? Claro. Se for eu culpa com direito nem esquerda, não. Ele vai lá, ó. Não sobe da bela. É verdade. É verdade. Deixa eu ver. Eu vou analisar, dá licença. Vai lá no cabelo. 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 Toma! Credo! O que é isso? Acho que ela viu teu stories aí de... Olha aqui. É o Torneirinha. Aquele bandido lá da favela rival. O dono do morro. Não é não. O que é isso? Olha o que você fez! Mãe! 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 Eu não fiz nada. Não, parabéns. Mãe! 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 Olha eu! Nada, amor. Vou buscar uma aguinha com açúcar pra tu, tá? Gente... Me dá água do Sante, filha. Gente, mas este é o Antônio. Então? É o Tonhão Torneirinha. Eu vou te falar, eu abriria, tá? Abriria a porta dos fundos do meu conjugado pra ele. Porque é uma delícia. É, querida. Mas ele está mais interessada no meu hall de entrada, tá? Sai fora, ô vagaba. Olha aqui, ô vagaba. Vamos parar, tá? Vamos parou, tá? Porque olha aqui, o que importa é ele abrir esse registro aí pra ele poder botar uns presentes aqui no meu tanque. Qual foi agora? Virou mulher de bandido. Epa! Mulher de bandido aqui sou eu, querida. Não tô falando contigo, não. Ficou maluca, mãe? Fiquei maluca assim, quando eu pego a fatura do cartão e vejo que tá na 1 de 10 parcelas. Que que tá essa geladeira? Mas eu sou a única que agite. Gente, eu tô cagando. Eu tô cagando. Meu Deus do céu. Ele tá dizendo que tá vindo pra cá. Gente, esse Tonerinha é maluco? Se parar de ficar sabendo, isso vai dar uma merda. Vai dar merda. Deixa eu dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Michael, fala pra ele, eu quero um presente. Fala pra ele trazer uma coisa, vai... Fala, a mamãe é vaidosa, recataram do lar. Quem? Tá falando de quem? Da mamãe aqui. Ah, valeu. É, valeu. Valeu, valeu. Valeu, certo. Gente! Que que é? Caraca, mas depois eu me imputeço? Gente, não. Porra, eu preciso gravar. Que isso? Agora é só, Britt. Já fez o seu pedido hoje? Então faz logo, porra, que eu tenho mais o que fazer. Nossa, muito agressiva. Assim você não vai vender nada, querida. Deixa, se eu não vender esfirra, querida. Vendo meu corpo. Tô doida pra fazer uma Black Friday. Vai ser Black Fraude. É, quero ver. Quero ver se teu namoradinho viu o predador, vai curtir essa parada aí. Marraia, vou só... Só um xixi aqui que eu vou te explicar uma coisa muito importante. A gente precisamos saber dividir o lado profissional do lado sentimental. Parabéns. Eu acho que são. Vocês são um presente com a beleza de vocês. Toda vez que eu olho pra vocês, meu estômago fala... Embrulhadinho. Olha só, Marraia. Gente... Eu não... Gente... Eu gostaria de não ser ofendida por você. Eu acho que... Para com... Para! Mãe, me apresenta. Cuidado. Você quer me ver maluca? Gente... Vamos focar em mim. Por favor. O meu look tá bom pra esse meu encontro. Tá? Ué, 80, né? Da merda! Ai... Nossa... Porra! Com fogo na... Na rabetota! Ah, porra! Bem, com licença. Vai, vai! Viva uma vida de vocês que vão viver a minha! Vai, vai! Vai! Quer ir? Vai! Vai! Beijos, querida! Meu Deus! Pará! Pará! O que você tá fazendo aqui? Não era pra você estar aqui agora, não. Como assim? Não tô te entendendo. O... Onde é essa mais? Nino... Você acredita que tão vendendo botijão de gás lá atrás, na Vila Olímpica? Que putaria é essa? Nossa! Eu vou lá, mas vai ser agora! Eu sabia que você não ia gostar! Ai, meu Deus do céu! Maiko, Maiko! Tá meio tenso, irmão! Eu tô! Quer uma massagenzinha aí, não? Pra relaxar... Tanto episódio pra você me oferecer uma massagem. Logo esse que eu tô com o meu boy tá chegando, você... Reserva! Tá reserva! Vamos agendar, depois eu vou querer! Não tem que ser gentil! Agora não, cara! Eu, hein? Maiko? Meu Deus! Ele é muito mais bonito ao vivo! É... Coloca na conta aí, garçom! Tudo bem? Nossa, achei que você não fosse servir! Tudo bem? É... Vamos lá em casa! Vamos lá em casa! Vamos lá em casa! A gente conversar um pouco melhor! Nossa! Teve um momento que eu achei que talvez você nem viesse, sabe? Não sei, segura! É? Me atrapalhou um pouquinho! Olha, não repara, a casa é simples, mas é tudo muito limpinho de coração! Entra, por favor! É muito limpinho esse sorteio aqui, ó! Malhei antes de ontem que eu tô malhando aqui! Mamãe! Ai... Tudo bom? É... Chuveirinho, né? Torneirinha, mãe! Torneirinha! Ah, não! Chuveirinho é o que eu uso pra poder... É, isso, mamãe! Qual foi? O quê? Eles me conhecem? Não, não, não! Aqui todo mundo é de família, a gente não tem segredo, viu, gato? Essa é minha mãe! Graça! Gra... Gra Rainha das Águas Sá, Sá de Lisboa! É... Ah! Ah, não! Ah, ele trouxe fraser! Ah! Ah, não! Ai... Credo, desculpa! Que benção! Me desculpa, minha família! Não repara, tá? Não, tudo bem! Precisava mesmo! Você é irmã, né? Tá falando comigo, brother? Parece bastante com o Maico! Parece mesmo! Tem nada a ver com essa lagartixa, brother! Sou uma raia! Satisfação! Porque prazer é só paz, madame, brother! Beleza? O que que foi? Gente! Aqui! Brite Esprit! Tá? Por seu bel prazer! Prazer! Porra, tu é bonito pra caceta! Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem! Eu sou a Sarah Jane. Se você ficar dodói, vem que Sarah... Ah, não! Mãe! Mãe! Você tá vendo isso? O que a Sarah tá fazendo? Não morre! Eu não vou me meter na torneira dos outros! A torneira dá na cuba? Então, tu encaixa? Sai daqui, ô piranha! Vamos lá pra cima no meu quarto pra gente conversar? Tem um pouquinho mais de... Sem neurose, sem neurose, gato! Na moral! Tá! Minha torneirinha é de pressão! Tem pra todo mundo! Oh! Meu Deus! Tá maluco, irmão? É! Falar isso aqui com a minha família aqui, brother! Respeita aqui minha mãe aqui! Marraia! 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 Meu amor! Você é louca! Eu não tô acreditando nessa situação toda, gente! Quer mexirra? Pô, quero! Então come essa daqui, que essa aqui é pesquinha, essa daqui tá derrindo em mim! Olha, Visa! Chega, derrete o queijo! É, né? É, gorgonzola com grana padrão! É, xarilheta, 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 xarilheta! Pagamento antecipado! Fica com troco! Esse é o caixa! Marraia! Pode parar a caixa que tu não é o caixa! Não! Marraia! Para! Para de show! Ainda bem que tu não botou no bolso! Eu só não te dou um beijo na boca, porque aí vai ser trisal! Não, é trisal! Se tu dar um beijo nele, é trisal! Ô, brother! Eu acho que eu errei feio! Errou! Errei rude! Mas aí eu ofereço meu serviço de mototáxi pra te levar pra onde é que tu quiser! Respeitando meu espaço! Claro! Que bacana, né? Exato! Já é! Será que eu posso usar o teu banheiro? Ah, leva só o balde que tá entupindo! E não dá a descarga que tá vazando! Eu posso te secar! Desculpa, velho! Isso, deixa ali assim! Ah, foi quase que a gente ficou aqui na frente da família! Vamos lá! Eu vou mostrar! É que o banheiro... Olha essa portinha aqui! Com problema! Esse vestidinho de vestuário que ele me deu! Cuidado! Não custa! Ô, Sara, olha a sua galinha! Você para de bater as asinhas da pra cima do meu baixo! Se não, querida! Se não, o quê? Se não, a minha avó... Olha aqui! Ele é bivolt! Bivolt, tá bom? E eu vou deixar assim, ele enfiar o negócio dele lá na minha tomada! Querida, eu vou enfiar a minha mão no meio da tua cara! E agora? Eu vou experimentar o meu vestido em paz! Ai, gente! Ai, eu nem acredito! Tô conseguindo fazer direitinho todas as minhas entregas! Olha! O Cuiadão tá comprando direitinho! Como é que tá escondendo isso do Pará? Tá botando aonde? No mototáxi aí ou atrás dos dentes? Ah, palhaça! Não, eu e a mamãe estamos levando as esfirras aqui, ó! Embaixo dos peitos! Ih, querida! A gente chegamos e saímos a senhorinda da comunidade, né, mãe? Não, e é ótimo que elas vêm aqui, ó, debaixo. Sai quentinha. Se for queijo, derrete! É! Ô, mãe, mas não cai, não? Fica aí! Nossa, isso aqui é vácuo que eu coloco as veganas desse lado e a de doce de leite aqui. Ah, que orgulho dessa família, mas mulher de peito, né, não? Com certeza, pressão, né? Cadê Maicon aí? Maicon, meu amor, foi encontrar a torneirinha, tá? Porque hoje é dia dele. Ah, mãe, então agora é igual churrascaria, querida. Tô no sistema de rodízio. Homem e rodízio que é bom, sabia? Porque ele vai e pegou lá aquele lombo seco, mas também deve fatiar uma chuleta que é uma coisa... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Liga! Porra! Liga, 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 liga! Porra! Porra! Está me dando susto por causa do quê? Que tá aparecendo lá o bandido que ficou correndo atrás de mim hoje de tarde. Que isso? Mãe, o que que aconteceu? Eu não sabia, o bandido correu atrás de você. A senhora tá bem? Não, ele só queria voto. Já voltou pra Brasília. Ô, Maicon, que roupa é essa desgabra? Liga a TV! Liga a TV! Liga a TV! Liga a TV! Calma! 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 Ligar a TV pra quê? Pire. Calma! Vou pegar controle. Pire, ligar a TV. Pire. Ô, Maicon, para de show. A única Pire que a gente tem aqui é a Sara. Pire Guedes. Verdade, né, minha pequena mutante? É. Cadê o controle? Cadê o controle? Cadê o controle? Cadê o controle da TV? Cadê o controle? Cadê o controle? Estarra no meu peito. Pra que tu guarda o controle da TV no peito? Por autocontrole. E o traficante Torneirinha foi preso esta manhã no motel na Avenida Boca do Mato. Não! Gente, eu não acredito! Olha, aquilo ali é um ninho de pulga. Eu conheço quase todos os motéis dali, sabia? Eu já fui em todos. Eu já joguei muito naquele mato ali. Fiz muito aquele meio de campo adicionário todo final do mês ali. Só gol, brother. A gente tem cartão, fidelidade e tudo. Graças a Deus. Agradece, filho. Agradece que não é você que tá com o mato na boca. Mais ou menos, mãe. Porque tava um matagal. Tava assim, ó. Filque. Sabe? Nossa, precisava dar uma parada. Gente, mas foi horrível. Eu tive que sair assim, ó. No impelo pela Avenida, assim. Foi um horror. A sorte que eu lembrei que eu tava com uma camiseta dele dentro da minha bolsa. Nossa! Graças a Deus que eu não era salva, não. Sabia que é o Carnaval. Eu ia muito pra rua por brócolis de Carnaval. Eu, mas Alzira. E Alzira, assim, não dá nada. Já eu, ó. Do tudo. Isso aí adora. Ai, Sara, como é que eu vou fazer agora com as minhas vendas? Minha torneirinha secou, Sara. Não fica assim. Gente, eu que fiquei viúva antes mesmo de subir no altar. Eu não vou querer que minha filha fique chorando por causa de homem. Essa aqui eu sei que não chora. Por favor. Vem cá, irmã, mãe. Ah, tá. Vai lá. Mãe, por favor. Empatia, mãe. Vem com a dor dela. Ai, meu senhor. Vem aqui. Olha aqui. Tá difícil pra gente. A gente vai ter que suar muito o dedinho pra arranjar um outro bofe daquele menino. Começar tudo de novo. Gente, para. Já falei. Não vou ficar repetindo-me. Chega de ficar correndo atrás de homem. É uma outra geração, porra. Tem que aprender isso. Tem que aprender. A gente ama o que quer, porra. É lindo. Que animação tudo é essa, dona Graça? Acertou no bicho? Acertei na cobra na cabeça. Que isso? Oiê! O que que é? Ô, mãe! Porra, manda zap falando, vou entrar. Pra eu não me assustar. Ô, mãe. Sim. Tu não vai acreditar no que eu sonhei. Ah, já sei. Sonhou que encontrou Marlene e falou, quero ser paquita. Ela falou, vai pro Praga. Não, mãe. Vai, Juveira. Eu sonhei que eu tava grávida. Vai, Juveira. Ai, eu vou desmaiar. Põe a cadeira pra tia desmaiar. Um pouquinho mais rápido, senão eu não consigo desmaiar. Ai, cara da cobra. Mãe, para! Olha eu! Para! Eu não sei se tu escutou, vou te repetir. Eu escutei. Mãe, eu sonhei que eu ia ter um filho. Não fala alto, pelo amor de Deus. Se o universo me escuta e realiza-se, tu nem brinca, calma. Eu brinco, eu brinco, mãe. Eu quero brincar, te fazer filho. Eu vou ligar pro Vilso. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Pelo amor de Deus. Alelu, comunidade! Alelu, putinha. Posso saber o que você tá fazendo aí em cima? Posso? Querida, estou fazendo um vídeo caseiro, dando dicas de como fazer o seu próprio pó compacto. Ah, e já aprenderam com o imóvel da casa, que tá cheio de pó compacto de cima. Por que que tu não vai fazer uma faxina, putinha? Ai, ai, ai. Porque eu abri meu pulso. Nossa. Abre o pulso? Ai, do nada. Não tem problema. Não tem problema que a gente vai fazer um conjuntinho no teu corpo. Aqui, ô cara. Ai! Mãe, é isso? É violência doméstica. Desculpa, eu errei. A mira. Vai pra dentro. Vai. Oi! Oi, vida! Aparece aqui na janeta! Oi! Oi, Brite! Oi! Aqui, Deris! Você não faz uma surpresa dessa comigo, não. Cadê o pica-pau do mato? Cadê? Que pica-pau? Que pica-pau? Que pica-pau saiu uma rolinha? Ó. Agora minha pombinha vai cantar pra subir. Tchau, Brite. Não, não. Vem cá, amor. Deixa a gente contar. Eu tive um sonho rindo. Ah, espera aí. Eu vou só tomar um banho e já vou lá na sua casa, viu? Tchau, te amo. Tchau. Você falou que teve o quê, querida? Desculpa, eu não tava escutando. Eu tive um sonho. Será que é sonho mesmo que se chama? Vamos, parabéns! Desia, tu vai ser... Desia que mora lá, cacete. Deixa eu te varar. Tu vai ser madrinha. Vou te chamar. Mentira, que eu não quero piranha ser madrinha. É piranha. Ela tá rada em cima de uma orelha. Não. Piranha! Vai ser tu e o Luiz. Vagabona! Caraca isso, mano. Ah, eu, hein. Tá falando o quê aqui, vaca? Socrinha. Eu não vou atacar meu vestido hoje, não, porra. Tá, mamãe, fica com a roupa aqui. Desliga a TV. Ela tá completamente louca com a TV. Não tem como acreditar nesses vareles eletrónicos. Eu quero saber o que tá acontecendo aqui. Porque você resolveu pra cá, porque é todo dia aqui em casa. E você resolveu procriar com esse negócio que eu não tô entendendo. Esse negócio de querer procriar pra preservar. Preservamento de uma espécie. Tá em extinção? Olha, mas eu devia estar gravando isso tudo que tu tá falando. E eu devia processar. Então liga pra central do Ibrama e denuncia. Ah, tem uma bichona solta lá. Achubabicho. Ah, por favor. Tá fazendo o quê aqui, sua Naira? Ai, que isso, sogrinha? Cadê a alegria, mulher? Be happy. Não gosto, happy. Prefiro o pagode. Mel. Tua boca tenho mel. A Marra tá trabalhando e eu tô sem luz. Ah, é? Uma tá sem luz e a outra tá dando uma luz, né? Quero dar luz mesmo. Quero. Só que pra isso eu preciso transar. Cadê Wilson que não vem? Ela nem fala que chama. Daqui a pouco... Ah, você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Benção, minha sogra. Só tem até que te dar algum prazer. Eu posso até jurar, você vai ver. Tá, Bolsonaro. E ninguém vai te amar, como eu te amei. Acabou a picaria? É isso. Eu não quero... Olha pra mim, calma. Não você e ela. Eu não quero que ninguém pare aqui dentro, hein? Que isso, sagrinha? A Brit me chamou e eu vim correndo. Foi, amor? Como é que cê tá? Ô, Vurano. Ô, Vurano? Ai, você não vai acreditar. Que foi? Eu sei que assistiu o Pírio. Ó, eu vou falar um negócio que eu fiz aqui. Meu maior sonho é... É ser pai. Pírio, qual o resultado da cruza da Brit com o Wilson? Eu tenho medo da resposta. Ai, para! Não liga não, amor. Liga não, amor. Eu tava pensando assim. Eu só penso nisso. Que foi? Eles dois... Correndo. Porque será gêmeo. Eles vão correndo aqui. Eu só fico imaginando. Gente, eu não quero mais criança, não. Chega de... Foram 14 saindo aqui, ó. Enfileirados os Murphy. Não quero, não. Chega de criança nessa casa. Olha, mãe. A senhora devia sair primeiro a me apoiar, sabia? Eu não vou apoiar essa loucura, 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 Luciano. Eu não quero apoiar, não apoio. Eu não preciso da senhora. Eu acho que eu sou dona do meu nariz. O Luciano também. Ai, chega! Chega! Quer saber? Eu vou embora daqui. Se nem a minha mãe me apoia... Vou desconfortar. Vamos ali, vamos ali fora. Vamos fora. Vão mesmo. Eu vou mesmo. Não vai pra tu pensar que eu não vou te desertar. Vai atrás de homem, Brit. Os homens vai, a mãe que fica, hein, porra! Tu vai mandar ela pro deserto, sogrinha? Vou, eu vou mandar tu tomar no Cusco. Ai, que honra. Vou embora. E é isso, né, galera? E se você curte, compartilha. E se você tem o desejo de entrar no meu canal, manda um inbox, a gente desenrola. Vai lá, me cutuca. Parabéns, viu, filha? Nossa, tu me dá um orgulho saber que tu virou uma vagabundinha igual tua mãe. Gratidão, mãe. Que barato. Ai, você virou blogueiro, Michael! Blogueira, tá? Respeita o cunhado. Gente, blogueire, tá? Blogueire. Melhor. Senta, mãe. Senta, porque eu vou te contar uma que é tua variz e agora vai gritar. Gritou. Gritou. Família. Gente, fui contatada por uma empresa, tá? Com patrocínio, pra eu produzir conteúdos digitais, assim, sobre a comunidade nas minhas redes sociais. Chupa! Não tô podendo chupar que eu tô com afta. Ai, sagrinha, credo que eu vou... Que horror. Por quê, querida? Tô falando de sacolé. Não tô podendo chupar sacolé de manga que é cítrico, tem pelos. Mas fala, Michael, e aí, o dinheiro tem? Darás este patrocínio? Sim, 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 sim. E é patrocínio, né, mãe? E eles pediram muito, fizeram uma exigência pra eu produzir conteúdos exóticos, né? Falando nisso, cadê a Brite? Queria falar com ela. O Michael saiu chorando com o vício lá pra fora. Chorando, tadinha. Por quê? Ah, eu tô na crítica. Ai, Michael, uma situação muito desagradável pra mim. Eu me sinto até mal. Oh, mãe... Ah, porra, ela tá querendo ter filho do Vilso. Porra! Ah... O que ela tá querendo? Botar um ovo? Um ovo, né? Porra! Ah, não, gente, não. Eu sou totalmente contra. Se bem que, pensando bem... Mãe... Um filho do Vilso com a Brite ia ser capa de todos os ornais. A imprensa costuma pagar uma grana por esse tipo de material bizarro, hein? Uhum... Ó... O providencial enxoval. Ah... Surreal, hein, sogrinha? Surreal é meu cartão de passagem. Tá zerado. Tá sabendo? Morrei. Mãe? Onde a senhora está indo? Ai, eu vou... Eu vou falar pra eles o nome. Eu escolhi um nome pro filho deles. Ai, qual seria? Richana. A filha nem é dela, senhora. Não, não, não. Filha, a filha tem um nome pra vocês. Ei, ei, por que minha florzinha tá murcha, chorando? Ai, sou murcha. Ei, você quer que eu rega essa plantinha aí pra ver se ela fica... Ah... Rega, rega. Poxa, Brite. Rega. Rega, rega, meu filho, por favor. Rega pra nascer meu netinho. Ah, tô doida por um netinho. Hã? Como assim, dona Graça? Também não tô entendendo. Tu não queria que a gente tivesse filho? A mamãe errou pra caceta, sabe? Ai, eu coloquei a mão na minha confiança. Tá, mãe, eu te perdoo, mas eu continuo achando estranho. Olha, sogrinha, vou falar uma coisa pra senhora aqui. Fala. Eu te prometo, perante a Jesus Cristo, que eu mais, Brite, nós vai te dar o neto mais lindo de todos os tempos. Se vier com saúde, ó, já agradeci. Brinde ao futuro, papai, uai. Eita, vai com calma, Frave, que eu ainda nem plantei a mandioca na horta. Mas se não plantar, baixando um coi. Oi. Eita. Vilso? Margarete? Mas que diabo você tá fazendo aqui, mulher? Ô, compadre, quem é essa daí? Eu sou a ex dele, né, Vilso? Que ex, que ex? Foi só um caso, uma trans e nada mais. Olha pra você ver. Você pega as mulheres e já fica doida com a gente. Você tá vendo essa barriga aqui? Você. Agora você vai ter que assumir. Puta lelê. Mas vem cá, moça. Senta aqui, vai. Tô procurada vindo de muito longe. Senta aqui. Se quiser uma agulha, é só pedir por conta da casa. Posso querer uma agulha? Ah, Frave, Frave, Frave. Muito obrigada. Que tempo, né, mureque? Quem é essa? Boa tarde. Vem cá, deixa eu conversar com o seu negócio aqui, amor. Conversa, conversa, conversa. Ô, Brite, é o seguinte. Aquela ali, o nome dela é Margarete. Ela é filha de... Fala, meu Deus. Ela é filha de Bernadette, uma vizinha minha que eu tinha lá em Montes Claros. Olha, tua colega. Não, eu nem conheço ela direito. E aí, hein? Transou, né? Já embuchou logo. Parabéns. Embuchei mesmo. Eu tô gravida e é do Vilso. Quê? Eu sou o reis dele, né, Vilso? Muito prazer. Deve ter tido muito prazer mesmo, né, Vilso? Eu não tô acreditando nisso. Calma, minha vida. Volta aqui, minha vida. Calma, calma. A tua vida acabou de morrer. E eu tô indo lá dentro enterrar e é hora. Tá tudo acabado entre nós, Vilso. Eu sou essa mulher da fisioterapia, pô. Como é que é, mamãe? Mãe, ela quer fazer fisioterapia. Pelo amor de Deus, mamãe. Eu vou cortar essa câmera interna do quarto dela. Não. Desligar a TV. Desligar a TV. Gente, minhas postagens entram um sucesso. Vou te falar. Sou boa? Não. Sou ótima. Humilde, né? Sou humilde. Acima de tudo, eu sou humilde. Mãe, tá fazendo o que aí? Sapatinho de crochê. Arrago o bebê de rosa e brite. Credo, mãe. Fala uma coisa dessa. Não, eu tô doida pra receber, sabia? Esse bebezinho aqui. Nossa, o serzinho. Ai, o serzinho de luz. De luz. Ai, filha, eu tô com a agulha. Ela ainda tá chorando quase que... Sabe se eu tô chorando? Eu quero chorar na cadeira azul. O que que aconteceu? O que que aconteceu, Brite? O que que aconteceu? O que que aconteceu? A ex do Wilson apareceu e falou que tá grávida dele. Passada soca. Como é que é? É isso mesmo, mãe. Se ele vai ter um filho com ela, ele não vai querer ter outro comigo. Meu Deus do céu, mas esse... Ai, eu tô misturando. Não joga as frutas. As frutas não, porra. Sabe que eu gosto de uva. Onde que ela tá, Brite? Ela tá lá no bar, mãe. Eu vou lá, eu vou acabar... Não, eu vou raspar a cara dessa mulher no muro de shopping. Nossa, eu vou junto porque isso é Brite, porrada e bomba. Bora. 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 Bora quentinho. Não, eu peguei a minha quentinha porque eu sei que eu vou gastar tempo aqui. Talvez eu gaste a hora do meu almoço. Sim, eu sou caipira, ué. Ué, o que que eu não escutei? Que tava um pisoteio ou não escutei o que você falou? Eu tô falando que eu sou caipira, que eu vim lá da cidade e ouvi isso. Ah, então temos uma galinha caipira na comunidade. Ó, você me respeita que eu tô grávida, viu, filha? Então a galinha está choca. É, é, ô, sogrinha. Vamos manter a calma, vamos manter a calma. E você, ô, Margarete? Você fica caladinha, fica quietinha. Eu não falei nada, mas eu tava caladinha. Porque você tá prenha, mulher. Você não pode se estressar, não. Tu vai ficar defendendo essa garota? Garota não, amor. Eu sou a mãe do pis da galinha. Olha aqui, mano. Gente, tu não pode apanhar na barriga, mas na cansa do porra. Gente, silêncio pro vídeo. É emoção na veia, galera. Quer dizer, na veia também. Veia é tua mãe. É isso aí, dona Graça. Quero ver arrumar o barraco aí, vai. Eu também gosto de ver tu arrumando o barraco e tu nunca quer arrumar pra mim. Então é pra porra, tá? Aqui, ó. Para o almoço. Vamos lá pra terra. Vamos lá pra terra. Vamos resolver essa porra. Vira aqui, ó. Quero ver aqui, gente. Vamos embora. Faz aqui pra eu ver como é que é. Não tem mais batizado. Quero ver como é que vai ser. Espera. Fala, me agredindo. Grit, para! Minha criança tá muito nervoso. Para! Para! Não me apena, não! Grit, Grit. Para que a de quem vocês não vão me impedir. Não se joga, pelo amor de Deus, que eu troquei um idiota e um porcelanato só. Ô, boy, isso é muito injusto comigo. Caio que eu tô há cinco temporadas, Michael, tentando achar o amor da minha vida. Mano, o que eu já peguei de homem nessa cinco temporadas, eu teria que assistir tudo pra relembrar. Piranha. Piranha. Brit, permanece que o ângulo tá perfeito. Brit, você vai fazer isso por causa de homem, menina? Não vale a pena. Não vale a pena mesmo que tá tudo despenado aqui de tanto que eu já peguei. Eu vou apurar! Não, não, não! Brit, não faz isso. Desce daí. Você tem que se valorizar primeiro, mulher. Ela tá mais desvalorizada que o real. Não adianta. Olha só. Se o vício não te quer, não tem problema. Você vai achar alguém que queira. Ai, Frávio. Isso é uma indireza pra mim, não é? Tenho certeza! Tô descendo aí pra gente conversar. Eu só não vou apurar! Cardufrável! Espero que eu tô mentindo. Ah, não, mãe. Se a Brit viu, se não acasalarem, a gente vai perder um dinheirão nisso, né? Eu não falo isso, não. Eu vou ter que... Eu vou ter que resolver essa situação. Eu já sei o que eu vou fazer. O que você vai fazer? Eu vou resolver esse problema. Mas eu não vou falar agora, não. Porque eu quero manter o mistério pra pessoal não sair da TV. Entendi. Porque, na verdade, eu vou lá resolver esse negócio. Porque se mamãe não vai à montanha, é porque lá não tem mototáxi, mas aqui tem. Essas minas são fera, mas que maravilha, que tá bom a beça. Chamou as amigas, chamou as colegas, fumou o combate. Hoje não tem trigo na reboladinha. Essas minas são fera, mas que maravilha, que tá bom a beça. Ô, pai, que fia isso da minha grote? Já nasce. Tira isso da mão, não. Aqui, filha. Deixa a mamãe aqui pra caber. Mamãe não vai mais costurar coisa não, sabia? Vai costurar agora biquinizinho? Eu vou fazer um novo clipe. Grão von Rio. Que linda. Mãe, eu amo o verão. Faça um biquíni pra mim, por favor. Ah, pra você vai ser ótimo, porque é só um fio que fica, né? Aí sustenta. Eu tô achando bonito. Vocês estão felizes? Tamo. Que bom que vocês estão felizes. Quer de que vocês estão vendo o sofrimento dos outros e não tem simpatia. É empatia que se diz, amor. Não, no caso dela foi simpatia mesmo, que a gente teve que botar o santo virado a cabeça pra baixo. Sonara que me ajudou, que eu não coloco ela em cima. E o santo... Se tem labirinjante. Hein? Se tem labirinjante. Tá aberta! Pinha. Ah, eu não vou fazer você... Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Sem você tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Você é meu doce e mel. Meu pedaço e doce e mel. Agora a oitava. Eu não vou negar. Acabou? Você... Acabou o Teus Feliz Francístico? Acabou. Que é isso, Vilso? As andorinhas voltaram. E eu também voltei. Você me perdoa, meu amor? Ai, claro que eu te perdoo, amor. Tom, eu comprei pra você esse buquê de fru. Mas, Vilso, e seu filho, gente? Oi? Teu filho? Oi? Como é que é isso? Cunhadinha, eu vou assumir todas as responsabilidades dessa criança. Mas, meu amor, meu coração é de brite. Ai, que lindo! Eu vou até voltar a fazer o sapatinho, sabe? Esse aqui eu vou fazer um rosa e um azul. Aí a criança mesmo decide o que vai querer. Maravilhoso. Livre, né? Liberdade. Sem querer ser intrometido. Mas o que é isso que você tá carregando no bando braço? Isso aqui? Isso aqui é a máquina de leite vegano da mamãe. Leite vegano? Sim. Uai, sogrinha, eu não sabia que você era esse estranho de vegano, não, hein? É, é. Eu tô cansado de ficar ordenhando mandioca pra extrair leite. Meu braço tá cansado de nitro. Ordenhando mandioca? Ô, mozão, deixa eu te explicar. É que a gente quer que os veganos e eles não comem nada que é de origem animal. Uai, mas por que que bestais? Ah, porra, porque eles protegem os animais, né? Mas são os animais que dá vontade de extinguir mesmo. Você e o Moreira é um. Ai, mãe, precisa? Meu Deus, garoto, tem uma dúvida sobre escrarecer. Tem que fazer uma grosseria. Trata melhor o bicho que ela diz que ele tem um bom coração e é uma boa pessoa. Tá, o coração é bom mesmo, porque o zóia é ruim pra cacete. Porque pra... porra. Gatinha, depois a gente conversa, entendeu? Pega o cineminha só nós dois e pá e pum, que agora o clima ficou pesado, entendeu? Olha, não é só o clima que tá pesado aqui, não. O cheiro, o cheiro tá podre também. Ai, gente, nem fez barulho. Não sabia que ia feder. Vai ver o cheiro ruim é do óleo velho que você fica usando pra batata fria. É isso mesmo, porque o canário tem uma mania de fritar rabanada com óleo de peixe. Ih, eu adoro uma rabanada, viu, case onion? Ah, tu gosta de rabanada? Então toma a minha, que é sequinha. E sem grúcio. Tá. Gente, eu tô me referindo ao cheiro podre que tá vindo de dentro. Tá afastando todos os meus clientes. Mas esse cheiro podre tá vindo de dentro? Vem cá, filho. É um problema de sabonete íntimo, né? Eu tô sem usar também e fico com odores e pH sem estar neutro. Ai, Graça, eu tô me referindo ao cheiro podre que tá vindo lá do vazamento do teu banheiro. Por conta disso, meus clientes não querem mais comer aqui. O problema daí da comida, né? Que é só galinha todo dia e os pessoal enjoa. Peraí, Graça. Tu tá falando que eu sou infiel no meu casamento, é isso? Não, infiel sou eu, tu é safada. Não gostou? Como é que é? Você quer fazer na mão então... Eu sou safada? Galinha, pironha. Mas o que que eu fiz, mãe? Não, não é você, é a outra. Ah, porra. Bora pra casa, Brito. Porra, antes que eu me aborreça. Ah, porra. Tava aqui tranquila tomando banho. Ah, essa mulher acha que tudo tá... Olha, tu não vai botar nas minhas costas não, porra. Pironha. Ah, porra. Ah, eu acho um absurdo isso, mãe. Mãe, pelo amor de Deus, ainda bem que você chegou. Mulher, o cheiro desse banheiro tá tão forte que tá parecendo meu ex. Ué, por causa do que ele pedia? Não, me sufocava. Meninas, eu chego a estar com rugas de expressão de tanta cara feia que eu faço por causa do cheiro, sabe? Ah, mas isso daí é uma verdade, hein, mãe. Eu também tô ficando com a cara feia por causa desse cheiro. Eu aviso, tu avisa. Ignora, querida, mãezinha. Eu preciso muito de um dinheiro pra hoje. Ah, é? Que bom, agradece a Deus que eu preciso de um dinheiro pra todo dia e ninguém me dá. Ah, tu trabalha pra quê, ô, porra? Ué, mãe, pra botar meu dinheiro na poupança e um dia ficar rico. Mas pra que você recebe tanto depósito? Pensei que já era pra estar milionário. Ó, só te suarar também. Eu também preciso de dinheiro, tá? Que eu combinei com o visto de ir no cinema hoje. Tá bom, vou te dar. O quê? Por quê? Marcos, essa menina é a única distração que ela pode fazer sem sofrer bullying ao cinema. Quer escuto? Ninguém enxerga. Eu escutei bullying. Não, 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 não. Ai, tá chata. Nossa, não mesmo. Eu não acho justo você dar esse dinheiro pra ela, mãe. Eu acho engraçado que tu dá tanta coisa pra todo mundo e eu nunca te fiquei descobrando e tu fica madadeira da porra. Graça, me respeita. Tá, desculpa, perdão. Eu me exaltei. Olha aqui. Quer dizer, eu não vou dar pra ninguém, tá? Porque eu não sou santa. Nossa, que cheiro. Olha. Mas esse cheiro tá brabo mesmo, tá? A melhor forma é entrar dentro da piscina e, ó, mergulhar, ficar com a cabeça embaixo d'água. Uau, mas isso pra tu é fácil, porque piranha era respirar embaixo d'água, né? Como é que é? O que você chamou, tua irmã? Não, foi brincadeira. Você chamou tua irmã de quê? Piranha. Levanta, Sara. Olha a sala, sei que era eu. Olha pra cara dessa garota. Ela tem moto de piranha. Ela se veste como tal. Essa menina é da igreja, porra. Mãe, a gente tem que resolver esse problema do vazamento, mãe. Pelo amor de Deus. É um perigo, mulher. Porque além do fudor que a gente tem que aguentar, alguém pode escorregar lá na lajota, arrebentar a cabeça, mãe, sair sangue, as vísceras todas pelo banheiro. Imaginou? Olha, mulher, na boa, sinceramente, nada vai cair nesse banheiro, porque a única coisa que cai nesse banheiro é o pênis do Moreira. Também pênis do Moreira cai em qualquer lugar desta casa. É a sala de estar, a sala de escrever, a sala do hall e o cooktop. Cai no cooktop? Querida, faz a tua parte, deixa que os outros fazem a dela. Eu vou no banheiro, tá? Cuidado. Eu tô com cuidado. Eu preciso de cuidado. Banheiro pequeno desse não acontecer nada. Eu, hein? Sinceramente, tudo também é... Ah, tudo ele entrava. Tem um lavabo que entrava. Meu Deus! Meu Deus! Coisinha do céu! Oiê! Abre, mãe! Tira a chave e morre. Meu Deus! Meu Deus do céu! Não queria vencer em paz? Eu não queria vencer em paz. Vai, né, mãe? Ela está morta? Não, acho que... Ai, ela estava de olho aberto. Ela morre de medo. Ai, dá a mochilada. Me ajuda a te ajudar, mulher. Ela vem buscar alguém. Ai, meu Deus! Como ela está pesada! Ai, mãe! Coisinha do céu! Calma. Calma, querida. Eu me jovelhei aqui. Senta aqui. Vou sozinha, por favor. Meu Deus do céu! Ai, isso foi tiro? Que tiro foi esse? Viado! Querido, você acabou de sair da prisão e já está devendo? É isso? Não, pô. Só estou curioso mesmo. O que aconteceu? Ai, meu Deus. Minha mãe! A mamãe, meu Pabro. O que houve com a mamãe? Eu vou falar com você. Não. Tô muito confusa. A mamãe, ela foi no banheiro, tem um vazamento. Ela escorregou, caiu, bateu a cabeça. Mamãe bateu a cabeça? Bateu. Pensei que fosse alguma coisa séria, cara. Que isso, Pabllo? Pabllo? A nossa mãe está desmaiada e você fala alguma coisa. Que você é insensível? Pelo amor de Deus, Pabllo, se essa mulher morre. Hein? Quem é que vai lavar minha roupa? Quem é que vai fazer minha comida? Quem é que vai pagar meu cartão de crédito? Eu preciso! Pabllo! Volta, pelo amor de Deus. Ah, para, Maico. Para que eu vou ir. Faz alguma coisa. Pabllo! Cabaram algo com isso. Um tempo do outro. Ai! Ai! Eu estava aqui hoje, tribuçando. Jogaram água nela? Jogaram... Mãe? Que isso, mãe? Mas é? Que que hoje? Não está sentindo nada? Nada. Graças a Deus. Meu Deus. Não, foi tão bem de nada. Mas foi até bom. Ai! Quando eu era jovem, eu fiz redução de bunda. Mãe, tu fez redução de bunda? De bunda? Não tenho necessidade de mentir, não, filha. Bem, já vimos que a senhora já está boa, né? Está só um pouquinho com a minha. Está boa. Está boa, né, mãe? Ai, meu Deus. Então vamos lá, vai? Vamos lá dar um jeitinho no vazamento lá do banheiro. Vamos resolver esse probleminha, né? Vamos lá. Isso. Vazamento. Do banheiro. Vazamento? Mãe, esqueceu que tem o vazamento aí dentro? Ah, não. Falei com o gineco. Graças a Deus, não deu nada. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas a gente está falando do vazamento do banheiro, não. Do vazamento aí dentro da senhora. Ô, mãe, a senhora está bem mesmo? Gente, eu estou bem, pelo amor de Deus. Não estou entendendo o que vocês estão querendo. Minha aborreça. Deixa eu ver. A senhora não lembra mesmo? A coisa do vazamento do banheiro. Porque foi por isso que a senhora escorregou, bateu com a cabeça. E aí, depois desse tombo, ficou assim, esquisita. Exatamente. Nossa, então se fosse um tombo que me deixasse esquisita, tu... O quê? Acidente aéreo? Ficou, hein? Ela não esquece de ofender a filha. Desculpa, filha. Eu não queria te ofender, não. Eu só queria estabelecer um paralelo real. Não precisa mesmo ir ao médico. Mãe, eu estou muito preocupada com a minha fatura. Digo, a sua saúde, mãe. Eu estou muito preocupada. Gente, eu estou bem, porra. Vocês estão querendo... O que é esse mexe-mexe nesse... Ô, Pabllo. Mãe, o quê? Que pacote é esse aí? Esse pacote aqui? É farinha de trigo. Ah, só se for farinha de trigo cristã. Como assim? Já vem batizada. Para de ficar com essa coisa de mexe-mexe-mexe com as mãos, ô, chiquitita. Porra, o que é? Deixa eu ver isso aqui. Não, não, não. Isso aqui não pode tocar, não. Deixa eu ver o que é. É que é uma farinha de trigo muito cara, muito importada, coisa fina, vegana, entendeu? E é de um amigo do Pará. Pior ainda. Então eu não posso perder, tá bom? Eu tenho que guardar ela num lugar muito importante. Me dá aqui. Eu vou guardar ela. Mamãe... Me dá aqui, porra! Eu vou guardar isso aqui no lugar onde ninguém vai achar. No lugar onde eu perdi a virgindade. Tá. Mas por favor... Ô, pessoal! E aí, gente? Ô, meu cheiro abençoado! Ô, minha benção! Cadê o beijo daqui da... Ei, ei, ei! Tá tudo bem com a senhora, sogrinha? Eu acho que você andou bebendo as cachaça do Moreira, não? Se beber, beberia. Diz, se não beberás. Ixi, o negócio não tá bem não, viu? A coisa tá feia. Olha quem vem vindo! Oi, pessoas! Oi, senhor! Oi, minha filha linda! Mais parecida comigo, não precisa falar nada. Devogada! Ih, tá muito louca, hein? Tá bem louca. Gente! Graça tá tão boazinha! Deve tá fazendo sexo todo dia! Eu não faço sexo, eu faço amor porque só me deito com quem amo! Meu Deus, que coisa linda! Te amo, amor! Te amo demais! Quem é esse homem? Como assim? Quem é? Não conheço, não sei quem é você. Não te dei confiança. O que? A senhora não tá lembrando... Não. Nem do dinheiro que a senhora tá me devendo? A senhora não lembra? Eu tô te... Ah, uma coisa que eu não gosto de fazer é dever. E está me devendo com toda absoluta certeza. Mal tô te devendo quanto? Tá me devendo cinco... Cem reais. Cem reais? Não, faço questão de pagar. Aqui, ó. Cem reais. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Gente, muito esquisita, Graça. O que houve? Bateu com a cabeça na parede? Não, no chão mesmo. Ô, mamãe! Como é, amor? Espero que a senhora não tenha esquecido onde deixou o meu pacote, né? Da farinha? É, esse pacote da farinha, exatamente. Que pacote? Você acabou de falar, o pacote de farinha. Eu guardar pacote de farinha? Tá fazendo o, maluco? A senhora guardou, mamãe. Aonde? É isso que eu quero saber, pelo amor de Deus. Nossa senhora do... Gente, um dia abençoado, viu? Marquei, não é? Nossa, Sara. Mas tá ganhando tanto presente, né? Papai Noel deve ter um sacão enorme, né? É, eu tô achando um absurdo você, cheio de presentinho aí, não trazer nem uma lembrancinha pra mim, né? Eu trouxe, tá? Mentira. Eu trouxe. Ai, deixa eu ver. Agradece. Obrigada, irmã. Você me ama? Eu te amo, você é minha irmã preferida. Viu? Olha aqui, querida, que linda a embalagem. Ué, mas tá vazia. É pra guardar sua inveja. Ai, não. Olha, querida. Eu só não vou avançar em você e arrancar esse teu cabelo porque eu não quero amarrotar o meu look. Tá, sua cretina? Fui. Vai. Tu vai sair assim? Assim como? Com essa roupa horrorosa. Ai, meu Deus. Você tem essa cara horrorosa e sai todo dia na rua com ela? Você vai pra onde, Maicon? Não posso falar. Vou ao cinema com o meu bai. O quê? Com o que é dinheiro? Com o dinheiro que a mamãe me deu. Tá, de que a cara te deu? Porque eu mereci! Que isso? Ah, essa ridícula. Maicon, o que que tu fez pra convencer ela? Eu não fiz nada. Quem fez foi ela que escorregou no banheiro e bateu a cabeça. Ai, Maicon. Meu Deus, quem bateu com a cabeça? Que que foi? Meu Deus, chama a Samu. Quem é a senhora que bateu com a cabeça? Eu chamo o Samu. Meu Jesus. Jesus do céu. Agora eu vou morrer. O Betinho, por que as ideias, vai me arregaçar, mamãe. Que que foi, filho? Eu preciso saber onde a senhora deixou o pacote, mãe. Da farinha. Isso! A senhora lembrou. Que senhora? Alguma gracinha, gracinha, meu amor. Meu amorzinho, linda, linda, linda. Me diga alguma coisa aqui. Você esqueceu de mim mesmo? Amor, tu tava de sacanagem pra cima de mim. Vamos lá, Deus. Tava de sacanagem. Quero fazer lá dentro de sacanagem. Como assim fazer, amor? Sacanagem. Tem tanto tempo que a gente não faz uma sacanagenzinha. Você sempre tá reclamando do meu desempenho. Agora tu tá querendo dar sacanagem. Claro, falta de desempenho. Quero ir lá pra dentro. Vamos todos arrasados. Tô com tendinite. Vambora agora! Vambora agora! Vambora agora! Eu sabia que um dia ela ia se declarar na frente de você. Água mole, em predadura, tanto bate até que fura. Nossa, então Tom Rochedo que não fura nada a tua cara. Vai! Vamos lá, meu amor! Vai! É hoje! É hoje! É hoje! Vamos, meu amor! Ó, Betinho! Aqui, ó! Aqui o Betinho pega ele! Gente! Então tu tava aí, né? Tá preso, marginal! Devagar, amor! Não, não. Isso que ele falou me remeteu muita coisa no passado. Porque eu já fiquei preso na marginal. Tietê. Para, mãe! Para! A gente não toma o seu amparo. Tu nunca morou lá! Morei certo. É. Eu morei era em dezembro de 88. Eu morei lá. É... Inclusive eu corri ali na Paulista, no Ibirapuera. Eu falei, vamos embora no Ibirapuera. E aí eu tomava banho nua no rio Tietê. Que nojo, pô! Aquele rio Tietê é todo poluído. Então, foi isso que eu peguei uma bichera na bichona. E aí eu tive uma marca... Eu passei a ter uma marca de uma nascença. O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? O que que tá rolando? Quem é? Quem é? Bom, gente, eu vou ter que levar um meliante, tá? Passar bem. Não, calma... Gente, calma aí. O que é isso de levar um meliante? Isso aqui é propriedade privada. Propriedade privada? Minha senhora, a senhora tá numa favela, pô. Isso aqui é tudo invasão. Como é que é a propriedade privada? É privada, sim. É privada de dignidade, privada de luz, privada de saneamento básico. Exatamente. E eu estou privada de sexo porque meu marido não está funcionando. Quer? Faça-me o favor. Eu tô indo embora com esse homem. Gente, vai fazer alguma coisa, amor. Espera! Seu policiales! Não tem desenrolo, não! Não tem desenrolo, não! Aqui é a polícia, mãe! Uma chuleta! Faz alguma coisa, gente! Uma chuleta grelhada! Sinceramente, vocês também, Sarah! Ai, o que, mãe? Eu tentei! Vocês são igual a agenda de 2020. Não serve para... Nã! Que inútil! Tô pra tomar um banho, hein? Mãe, cuidado pra não escorregar por causa do vazamento, hein? Que vazamento? Ah, não. É abrir mão. Sem tempo mais pra explicar, sabe? Ah, não. Gente, puxa os acertinhos. Tem que tomar conta de mim, olha mais pra mim. Ela tá tomando um remédio maravilhoso que tá deixando ela assim... Ai! Ai, meu Deus! Mãe! 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 Calma! Calma a porta, mãe! Mãezinha! Mãe, a porta é pra dentro! Mãe, a porta é pra dentro, mãe! Vem, mãe. Pega ela. Ai, meu Deus! Tudo se repete! Vem, mãezinha! Mãe, você esqueceu? Ai, eu! Ai, que pesada! Ai, mãe! Calma! Senta ali, querida. Senta ali. Calma. Ai, meu Deus. Ai, gente, que nervoso. A senhora tá bem? Tá tudo bem? Mãe? Mãe, você não me parece bem, hein? Você está olhando no espelho? Nossa! O que é que hoje, Gracinho? O que é que hoje? Ah, não. Pelo amor de Deus. Não, não. Eu também não tomo, mas tá tudo bem. Se você quiser, eu tenho um remedinho lá dentro do quarto. A gente pode repetir a dose de hoje de manhã. Ah, Moreira! Porra, que velho bobo! Ah, sinceramente, Moreira, eu quero repetir o quê? O teu negócio parece até salário de pobre. Até entra na conta, mas não serve pra nada. Presta atenção no que eu vou te falar. Tu ainda vai se arrepender do jeito que tu fala comigo, do jeito que tu me trata, viu, Maiquinha? Ela me trata mais. É, que lindo, acostume-se. Ai, homens... Porra, babão da porra. Ai, você também escolhe os homens? Nossa, ele veja babando. Ai, que louco. Eu acho que a memória dela voltou agora, né, amor? Vim com esse acidente. Voltou, graças a Deus. Voltou tudo. Graças a Deus. Veio como um filme, parecia rebominando um vídeo de cassete. Eu fiquei com tanto medo, sabia da senhora esquecer de mim. Não, tua cara é muito marcante, filha. Eu ainda preciso de mais cinco encarnação pra eu esquecer da tua cara. Tá bom? Eu vou só lá dentro pegar um negócio que eu tava pensando aqui. Ô, Brity. Eu acho que ela melhorou, né? Melhorou. Ai, hoje... Agora eu quero saber de mim, vou esquecer um pouco a mamãe. Para sério. Eu sou feia. Eu pulo. Maico. Eu sou feia. Imagina, amor. Imagina. Eu mudaria apenas duas coisinhas em você. Quais? A cara e o resto. Ai, que louco. Tá bom. Vou te encarar na batulha na piscina. Meu Deus do céu. Sagrinha! Mãe, ainda bem que você chegou. Olha, a vavó não para de reclamar aqui na babá eletrônica. Tá falando com ela. Oi, mamãe. Cadê a minha comida? Eu tô com fome. Só sabe falar isso. Não. Ela não teve a ciência, não. Depois tem que levar a comida pra mamãe, hein? Seriamente. Aliás, a gente vai fazer carne. Eu não sei o que a galinha tá fazendo. Vai fazer empadão de frango? Uma raia foi fazer um frila, né? E aí eu vim pra cá porque eu fiquei sozinha. Tava muito tédio lá em casa. Tá tédio? Aqui, ó. Pega um paninho. Faz agachamento, ó. Limpando o chão. Aqui, ó. Credo. Ai, conheci, ó. Mas minha mãe tá certa. Tem razão. Olha aqui, ó. Não se mete, não, cara de cunha. Ai, tô te ajudando. Ah, paciência. Hoje tá cheio de coisa pra resolver que o almirante tá vindo aqui. Vocês tão sabendo, putinhas? Eu tô falando uma coisa importante. Hum? Senta. Não faz o olhinho da Valéria Bandida pra mim, não. Olha aqui. O almirante tá vindo pra casa, tá? E a gente vai conseguir retirar dele dinheiros. É isso mesmo. Eu sou usurpadora. E eu vou usurpar o dinheiro desse... Ele tá pra morrer. Entendendo? Ah, não, mãe. Hóspede aqui em casa, não. Onde que ele vai dormir? Acabei de falar que ele é rico. É onde ele quiser. Nossa. Olha aqui, ó. Hoje eu tô azedo, hein, que eu estou fazendo a dieta do limão. E funciona essa guia? Me conta. Depende. Se o limonheiro for distante, 20 metros, até você chegar lá, você emagrece. Mais uma dieta que não vai dar em nada. Só vai servir pra ela ficar mais mal-humorada ainda. Quem que tá mal-humorado, cão? Hein, ô, ô? Deus do céu. E olha aqui. Eu não quero ver nenhum comentáriozinho, não. A gente vai tratar esse homem com um geló, tá? Ué? Tu não ia oferecer custera pra ele? Trocou? Troquei. Eu devia ter de trocar aniversário. É só acho que eu te amo pra caceta, que eu sou muito mãe, tá? Eu sou... Não faz carinha de... Ah, agora eu vou debaixar dela na frente da Sonaira, não. Eu sou mãe pra caceta. Ela tem coração. Tá? Se eu fosse ruim, eu pegasse o que eu levava pro pet. Não devia nem falar isso na frente dela. Olha aqui, de agora em diante, gente, o colmirante pedido é uma ordem, tá? Ai, ele já chegou. Só parar o nome do homem, gente. Ai! Não, gente, deixa que eu botei ali pra mim a dinâmica da vinte e metro. Nessas horas... Vai, vai, paz. Hallelujah! Seja muito bem-vindo, por favor. Olá, boa tarde, com licença. Bate o pé que eu acabei de passar pano. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Graça, minha querida. Vamos ver se você não esqueceu. Não. Isso mesmo. Gesto, atitude e duração. Gracinha, você tá mesmo, tá igualzinha. Olha, você não mudou nada. A cara continua a mesma, mas a Chewbacca... É que já esteve aqui, passou muita gente, né? Uma Revolução Francesa. Como assim, Revolução Francesa? Um batalhão, um batalhão. Eu também tô montando o meu exército, sabe? Com todas as patentes. Calma, Jardim, que eu vou falar com a putinha que é minha filha. Olha aqui, mas só recebe cabo, né? É verdade. Você tá igualzinha quando trabalhava lá em casa, não é? Aumentou um pouco de circunferência, coisa e tal. Já tentou a dieta do limão? Psst! Esse almirante é sensitivo? Não, isso passou na Fátima hoje de manhã. Ah, perdi. Não encontro com o fato. Perdi. Uma água, uma água, uma água, uma água. Da bica? Aqui da bica, tá maluco? Eu guardo debaixo do colchão uma garrafa de água mineral pra ocasião especial. Porque esse homem não pode pegar vermelho. Se pega vermelho, tá fragilizado. Dá cheio de vermelho. Exatamente. Vamos ver. Opa! Opa! Permitam-me me apresentar. Cristo Smith. Satisfação. Eu posso dar um jeitinho aqui na sua mala? Não precisa pegar. Nessa mala ninguém toca. Ninguém pega nessa mala. Opa! Prazer. Prazer. Tudo bem? Nessa mala ninguém toca, mas e essa moça? Opa! Que nessa mala aqui também ninguém toca. Tem dólar. Olha que o seu avô fez uma coisa, Katia, que essa minha irmã tá aqui amarrar e eu já via de voadora nos peitos dele. Abusado. Aga a boca. Graça. Eu... tô com uma doença terminal. Ah! Sabe, os médicos me desenganaram. Poxa! Mas eu ouvi dizer que se eu passasse assim, necessidade, como os pobres, talvez acontecesse um milagre. Fé. Não, tem fé. Fé que se eu morra mais rápido. Fé. Fé. O que? A mãe falou que acabou de falar. Falou isso? Falou isso? Morre logo pra pegar alguém. Eu vou explicar. Não, não, não. Eu quero que você viva muito, muito. Ai, não. Viva com a gente. Viva com a gente. Muito obrigado, gracinha. Eu vou te dizer uma coisa. Não, santa aí. Eu quero ser feliz. Mãe, será que a gente não fazemos uma oração? Uma oração. É bom. Vou orar. Uma corrente de luz. Uma corrente de positividade. Puxa num um. Puxa num um. Não, não, não. Não me abandone. Não me desespere. Que eu não posso ficar sem você. Tchau, tchau. Que eu não posso ficar. Não, não, não. Não me abandone. Ai. Ai, eu gosto de fazer atividade física, sabe? Pelo menos uma vez no dia eu faço uma atividade física. Que cheiro é esse, hein, canário? Tu não queimou minha costela, não, né? Ih, calma, graça. Calma. Esse perfume são os temperos que eu coloquei aqui no assado. Ó, tudo coisa fina. É, então tu cuidado, tá? Porque nós não estamos acostumados no meu intestino, no meu estômago. Não tá acostumado com coisa fina. Fica feio porque eu sou um excelente cozinheiro. Ué, cadê? É isso aqui que você está procurando? É, é. A tua sorte, canário, porque eu não tô com óculos, eu não consigo ler. Mas eu sei ver número. Tu botou o quê? Os pendura do Moreira aqui, ô, seu puto? Não, ô, graça, calma, calma. Tá tudo especificado aí. Sabe o que acontece? É que eu precisei gastar temperos caríssimos. Muita cúrcuma, páprica. Então... Tá, e no teu cominho a gente não coloca nem um pouquinho de nada, de uma páprica. Ah, vamos lá. Deixa o cominho do canário em paz. É, pois é. Olha essa delça, Pabllo. Agora deixou de... Esse cabelo tá me irritando. Tu deixou de ser bandido pra virar advogado agora? Não, pô. O cara fez o serviço que a senhora pediu, pô. Deixa ele. Deixa, deixa. Deixa que eu pago isso aí, canário. Tá aqui, ó. Que eu não sei ver. É coisa ou você vê número? Ah, não, mãe. Deixa comigo. Deixa que eu pago isso aí. Fica tranquilo. Tô com o dinheiro. Papai do céu tá abençoando. Porra? Aí, aí, canário. Vou deixar até mais, porque hoje eu tô acordado desde as seis e muito generoso. Não vai te sair de coisa boa disso, não. Tu não fala assim do meu filho, não, seu filho. Da onde tá sendo esse dinheiro? Relaxa, mamãe. Isso é delivery, entendeu? Tô fazendo um delivery. Essa é a chave. A chave da cadeia, né? Que tu se envolve da merda. Tem certeza que não tem nada, Pabllo? Nada, mamãe. Relaxa. Pô, amor de Deus. Vamos lá que eu quero conhecer esse tal do almirante aí que Maiko e Brit já me mandaram mensagem já fofocando tudo. Cadê? Deixa que eu levo. Leva, mamãe. Leva, cara. Leva, vem. Vamos correndo aqui um pouquinho, vai. Vai, correndo aqui, né? Fazendo atletismo com a mamãe. Vem. Vem com a mamãe, vem. Corre, filho. Tô tentando, mamãe. Filho, faz uma volta, Pabllo. Aqui, essa daqui. Mamãe tá aqui, mamãe tá aqui. Olha aqui, depois vai nadar um pouquinho. Vai, fala nada. Não, mamãe. Não faz isso comigo, não. Ah, véi, véi, preguiçoso. Ele não quer fazer atividades físicas. Ele tá preguiçosíssimo, Pabllo. Sabia, filho? Porra, graça. Cadê a minha comida? Mamãe, pelo amor de Deus, o dia inteiro falando de comida, mamãe. Só fala isso. Ah, comida pra morar. Ah, vou tirar esse vídeo daí. Não, vou tirar a câmera escondida que eu tenho lá dentro do quarto. Oh, e aí, cadê o famoso? O Almirante? É. Tarado? Graças a Deus já foi descansar. Que isso, briante? Que isso, mãe? Que isso, digo eu. Aquele homem tem duas mãos boas, mãe. Até em mim aquele homem chegou. Ah, se ele chegou, então não é mão boa. É mão louca. Ah, vou aproveitar o quê, mãe? Eu tenho namorada. Eu sou fiel, Vilso. Ah, o que os olhos não veem, o passarinho não come, não é não, mamãe? Ô, mãe! Pera, boca. Mãe, o Almirante tinha que dormir justo na minha cama, poxa. A cama tá toda babada. E ele fala dormindo, sabia? Então fica ligado pra ver se ele não passa a senha do cofre, hein? Nossa, como é bom ser mãe de bandido, né? Porra, olha isso. Eu nunca teria essa sacação. Não teria mesmo. Também não. Olha, mamãe tá muito iludida com essa história aí de herança do Almirante, sabe? Gente, isso pra mim é golpe. Não, golpe foi teu nascimento, amor. De resto... Vocês querem falar de golpe mesmo? Adivinha onde mandaram eu buscar uma mercadoria? Onde? No endereço de mamãe. Tem coisa aí. É claro que tem coisa estranha aí. Olha só o retrato falado do sujeito. É a cara do cara que tá hospedado lá. Olha isso. Qualzinho? Olha aqui rapidinho. Eu vou só ver aqui que eu não sou Thiago Leifert, mas vou dar umas piadinhas que eu não tô de bobeiro. Olha, igual o despertador lá do meu quarto. Cheio de eletrônico. Caramba. Olha, last time! Graça. Oi, oi. Graça, mas o que que é isso? É... O que que você tá fazendo? Escuta aqui. Agora a gente tá com um problema. Eu vou ter que te apagar. Que não vai conseguir. Eu bebi duas doses de espresso. É, no mais forte intenso. É... Cadê aquela tosse, hein? Aquela coisinha, aquela coisa... O pé na cova, aquela arma. Cadê o pé na cova? Isso aqui é um artefato militar. Se eu apertar esse botão aqui, essa casa vai pelos ares. Essa favela inteira vai pelos ares. Você tá entendendo o que eu tô falando? Ai, que foi tão carinhoso. Agora que eu entendi. É... Não aperta o botão, não. Vai pro banheiro. Eu vou, eu vou. E fica lá dentro. Eu vou ficar lá dentro. Enquanto eu penso, o que eu faço? Pensa no que tu faz. Anda, passa pra dentro. Ferme agora, meu Deus. Ó, o Fablito chegando. Ô, ho, ho! Senhor Almirante, um prazer encontrar o senhor aqui. Finalmente, um prazer. Prazer nenhum. Que isso, irmão? Que amanhã o almoço desceu o quadrado? O que 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 tá acontecendo? Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Pablo Escobar. Vim buscar mercadoria com esse senhor aí. Por que que você demorou tanto? Tá tomando uma cervejinha ali no canário. Qual o problema, poxa? Cadê minha mãe? Sua mãe saiu. Saiu, não. Tô sentindo o cheiro de desodorante dela vencido. Eu tô aqui, ó. Opa! Tem alguma coisa de podre no reino da Dinamarca. É de na Dinamarca, não. Eu não faço... Ah, me caguei. Olha aqui, esse moleque. É aí, meu Deus! Isso é um artefato militar. Se eu apertar esse botão, a favela toda some do mapa. Você entendeu? Vai prosseguindo. Entra, vai. Seu desejo é uma ordem. Vai junto da sua mãe. Entra no banheiro. Mamãe? Meu Deus, mamãe. Meu Deus do céu, que lugar é esse? Oi. Cadê todo mundo? Sua mãe viajou, sua desenchabida? Ela foi pra Xerém visitar uma prima dela. Aí não é viagem, né? É castigo, malandro. Quer dizer, admirante. O que que é? Peraí. Tô escutando. Não vai dar de valente agora comigo, não. Eu não vou dar de valente, não. Eu sei quem vai. Sou Naira! Oi, Cunha! Oi, Cunha! Aí! Tu não queria vingança? Aproveita e se vinga. A porta! Prazer é todo meu! Prazer é todo meu! A chama de braço, Tato! Oi, cunha! Não deixa a marca não pra... Oi, cunha de braço. Sai de cima, December. Sai de cima, Thiago. Sai, ai, ai. Não deixa a marca não pra meter porteria. Fica quietinho! Fica quietinho! Oi! Oi! Oi, meu Deus do céu! Oi, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Oi, meu Deus do céu! Tô quer ver essa merda, tá bem preso. Tô quer ver essa merda, tá bem preso. Corrível. Cadê? Cadê essa merdinha aqui, porra? Parou! Ai, não. Ainda veio que vocês chegaram. Olha, ainda vem. Olha, escuta isso. Mãe, eu tive uma premonição que estava acontecendo alguma coisa errada. Calma, calma, que a polícia já está vindo, que eu denunciei. Graças a Deus. Vai cobrar polícia também, porque tudo tu cobra? Nossa. Marcos, Calvino? Não é da gente aqui, não, Cate, que eu não conheço esse toque. De quem será? Ih, aqui, ó. É o telefone do almirante. Eu vou atender, vai, eu deixo um recado. Não, é verdade, é educada. Aroã, não, não, abre o xixi. Não, mas o telefone é do almirante. Buscar o carregamento. Carregamento? Mas eu poderia saber que a gente carrega... O que é isso? Quem mandou pegar meu telefone? Eu nem fiz uma gentileza, eu só atendi. Isso é educação. Mas não devia, me dá aqui. Você sabe o que a gente faz com marinheiros que se metem aonde não são chamados? Senão, senhor, senhor... A gente bota na prancha e manda pular o jacaré comer. Ih, o jacaré não vai querer comer a brits. Olha aqui. O senhor meça as suas palavras e retira o que o senhor disse. Como retira o que eu disse? Você está meceando o telefone dos outros? Está invadindo a minha privacidade? O que é que o senhor almirante é fechado? Olha aqui. Esse almirante aí, ele está me ofendendo, me destratando. Oh, Graça. É porque eu estou fazendo uma alteração no meu testamento e eu gostaria muito de colocar você como minha beneficiária. Agora, tem uma condição. A condição que o senhor desejar, filho? A condição é que você dê um jeito na prit! Ah! Ai, meu Deus! Prit! Só um chuchinho que eu vou falar aqui. Nossa, olha... Ele vai mandar me matar. Gente, ele... Que isso, jamais farei isso com você. Olha, a mamãe vai ter que te mandar passar uma semana em Nilópez, na casa da Suellen. Oh, não! Aí você brinca com a Larinha, tá bom? Você é um tote de maquiagem com ela. Oh, Mãe, você está me mandando para fora de casa? Mãe... Você vai fazer isso com a pobre? Querida, se você não quiser ir junto... Tchau, Brite. Bom final de semana. Beijo com a Larinha. Maico! Vocês estão reclamando agora quando a gente estiver no Cuntuprex. Cuntuprex no Lebron. Você não vai morrer logo, porra. Ele é o cão, mas ele vai morrer. Eu vou descansar um pouquinho antes do almoço, tá? Vai descansar um pouquinho, vai, antes do almoço. Com licença. Pronto. Qualquer coisinha que você precisar, seu almirante. Vai para ele babar na minha cama. Ele vai babar na minha cara, se ele quiser. Vai! E outra coisa, as putinhas, pode pegar os pratos, por favor? E eu quero as louças de Natal. O quê? Você vai querer usar louça fina com esse almirante, mãe? Vou. Eu quero ficar rica. Eu estou preocupada na herança que eu vou conseguir esse homem. E que hora que eu estiver rica, eu vou estar lá no aviãozinho, na primeira classe, fazendo assim... Ah, manda mensagem para o Brasil, os pobres, como estão? Que horas estão aí? Mãe, esse almirante é um abusato. Mãe, quando a Mahaya descobrir que ele está dando em cima da Sonaira, Mãe, ela mata ele. Querida, dama de ouros. Dama de ouros, esse homem está para morrer, querida. Tá bom? É, não é bem assim, não. Porque para ficar esbarrando no meu glúteo, ele está bem vivinho. Com um glúteo desse tamanho, uma rabo exagerada, o lugar que a gente está contigo, a gente esbarrando a bunda. Mãe, o que é isso? Vai defender um canalha? Se esse canalha for rico, pode ser que sim, porque eu me envolvi de canalha pobre, eles só me deixaram a dívida e filho, que, de certa forma, é uma dívida. Meu Deus do céu, mãe, a escolha que tu está fazendo, tu está escolhendo defender uma pessoa estranha e a outra que defender a tua família. Eu sempre te defendi e tu é estranha, filha, pelo amor de Deus. A Sonaira é a mamãe da família. Credo, sogrinha. E come demais. Lambe a tampa dozinho orgulho. Isso daí, mamãe, está certa, cunhada. Ora, no outro dia eu aparecerá de surpresa no puxadinho. Minha filha, mas era uma arambeção, ela não sabia de quem era a língua. Verdade. Qual é o problema? Elas estão usando o artefício delas? Estão roubando. Gente, canário? O que é, canário? Graça. Você veio me cobrar de novo, canário? Me poupa. Não, não, graça. Eu não vim cobrar nada, não. Estão procurando um bandidão aqui na nossa comunidade. PABRO! Não, não é o PABRO, não, graça. É uma quadrilha nova. Parece que o chefão é um senhor de idade. E eu com isso. É, e você com isso, que parece que esse senhor de idade é o cara, olha aqui, ó, que você está hospedando na sua casa. Por favor, canário, vai com a caturrobo. Vai aí. Graça, olha mais uma vez, por favor. Eu já olhei, eu tenho uma boa visão, eu comi a formiga. Então, por favor, está na boa. Canário, obrigado pela tentativa, viu? Tentei! Não, muito obrigado mesmo, mãe. Será que você não está sendo enganada, mulher? Eu fui enganada a minha vida inteira, fala. Só que está aqui o tempo todo. A gente não vai ter curiosidade de olhar aqui dentro. Cadê que eu não sou boba? Brite, não é melhor, não. Olha, Brite. Brite. Vê, Brite. A mala. Eu posso saber o que está acontecendo. Meu Deus, senhora. Eu estava matando uma barata agora, só na cascuda, Bessa, quer ver? Oh, Graça, seus filhos são muito abusados. São muito abusados. Eu vou mudar o meu testamento, dona Graça. É, na verdade, a gente não pode mudar o testamento, porque vai arrumar o que tu fazia, cumpr. É, porque eu já planejei umas coisas, eu nunca tive nada planejado na minha vida, eu queria planejar a minha cozinha. Ele que vai pagar. É, show aí. Ai, Tassi. Tá morrendo. O que é isso? Meu Deus. O que é isso? Gente, o que está acontecendo? Ai, tá muito mal. Pega a minha bombinha, Graça, por favor. Ai, você ficou pelinhando, eu posso ficar com ela também para dar para o Moreira? Mãe, para, tu não está vendo que ele está fingindo. Ai, mãe. Aí, chegou a coisa. Oi, tudo bom, coisa? Quê? Fere, 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 gente. Ah, não. Quando aparece essa coisa, eu tenho que fazer uma serenata para ela. Fira aí, meu amor. Na sua boca, eu viro fruita. Fruita que é de uva. Chupa, chupa, chupa que é de uva. Ô, coisinha mais linda que coisou a minha vida. É essa coisa doida da minha vida. Ai, amor, meu príncipe. Príncipe das trevas, né, querida? Amor, pá. Ô, Graça. Senhor. Tu estás me devendo oito contas d'água, tá? Aham. Tenho até o fim do mês para me pagar. Ô, mãe, tu é maruca, mãe. Tu tá devendo tudo isso de água, Carte? O que tu fez piscina aqui no quintal? Mas eu estou endividada refrescando. Qual é a pena? Fala em piscina. Eu tô doido pra dar um tibum aí, Brit, nessa piscina. Nossa, pensa nós dois, peladinha. E aí, quando você assustar, eu vou, ó, só no crau. Para, seu louco. Aqui, ô, seu louco. Vende borboleta voando até aqui. Ah, pra porra. Pai, para com isso. Faz sinal, derissa. Olha aqui, ó. Eu acabei de mexer no sistema de tratamento, tá? O preço da água vai ter um pequeno reajuste, tá? Tá, quando fala que é reajuste, é roubo, né? Que é assim que o governo faz. E tu faz igual. Eu vou te pagar até dia 28. Olha, mãe, tu fica prometendo os troços, ó. Tu fura tantas promessas que tu já deve estar devendo até os santos. Quem tá devendo só os santos comigo. Que eu fiz uma promessa pra ser rico, estou aqui. Eu fiz uma promessa pra casar com o marido com ereção, casei com Moreira. Fiz uma promessa pra minha filha ser bonita... Pra casa. É mesmo. Eu pego meus panos, tá? Eu vou voltar. Filão, viu? Ô, vírgula, tô indo aí pra tratar de um probleminha de taxa contigo, tá? Chega aí, cara. Chega aí, velho. Para, mãe! Ai, eu tô fazendo que não ia faltar mais criança. Meu Deus! Mãe, nem tava esperando você chegar já, tava ali de estreitinho. E aí, tudo bom? Não. Olha aqui, é chegar lá e botar um detergente neutro lá na piscina. Mãe, na piscina é cloro, não é detergente neutro não, tá? Mas como é que eu vou manter o pH neutro? Ai, tá, 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 tá. Por favor, eu te pedi um pouco de delicade... Esse é o Jaquilino, mãe, nossa visita, tá aqui. Tudo bom, Jaquilino? Já comeu, já bebeu, já pra fora, vai. Que isso, mãe? Desculpa, viu, a indelicadeza da minha mãe. Pode, pode, pode. Eu vou fazer assim, até sete dias úteis eu te retorno, tá? Mas não se preocupe que eu achei muito interessante o seu currículo. Eu achei um currículo cuzão mesmo. Tchau, querido. Beijo. Tu tá sempre querendo preencher as tuas vagas, né? Tô mesmo, querida. Mãe, vou te falar, mudei, sabe? Agora eu tô fazendo assim, uma pré-seleção dos candidatos e aí eu tô usando um de cada mês. Tá funcionando. Nossa senhora, até que enfim, né, seu Maico? Saiu do chuveiro. Esse chuveiro tá queimado? Vocês não cansam, né, de tentar sabotar meu dia de beleza? Teu dia já vem sabotado no dia do teu nascimento, né? Olha aqui, querida, vou falar uma coisa pro teu conhecimento. Eu agora sou uma pessoa comprometida, eu cuido da minha beleza. Eu já tirei até meu busto. Eu tirei meu busto antes de ontem. Que tudo é uma coisa da cera, tá? Eu tirei do busto e vou botar na busto. Mãe, ai que nojo. Qual problema? Um monte de gente faz implantação de cabelo na cabeça ou faz na chubaca? Com licença, família querida, quem é minha família? Todo dia aqui. É a família querida que Deus que me deu, família querida que Deus prometeu. Que letra linda, né? Olha isso, que é o truque aqui pra você. Ai, meu Brad Pitt, tu chega assim de repente, sem avisar, me dá um arrepio. Nossa, me dá um arrepio aqui, ó, na chubaca, porque você vai ver aqui no mil colhão dourado. Para, Mãe, te falar assim com o meu pinta-silbo. Nossa, ei, eu fiz só pra Brite. Ah, é? Eu vou pegar. Essa broinha, Brite, fiz agora cedo, falei assim, deixa eu lá, levar um broinha de fubá pra adoçar um pouco a vida da minha gatinha. Tá, estamos agradecidos, pode sair, tá bom? Ai, que horror, hein, mãe? Não liga não, tá, meu amor? Depois a gente vai ver que a gente bate um papo gostoso, tesão. Cê não fala desse jeito comigo não, que cê sabe que cê me tira do prumo. Caraca! Vai sair do prumo lá fora. Vai sair do prumo lá fora. Nossa senhora, graças a Deus. A senhora de geladeira, que guardou na geladeira. Não, que vai ser grosso. Que isso, tá bom? Ah, vou botar aqui também. Olha só, a senhora é muito engraçada, né? Não tá preocupada não, Cátia, que a gente vamos ficar sem água? Porque seu Maico resolveu ficar mais de duas horas no banho. Ih, querida, nem vem, nem pira, que o meu foi bem rapidinho. Quem tá no banho agora é a Sonaira. Como é que é? Como é que é? Ué. A Sonaira está tomando banho no meu chuveiro, essa vaca? Tá. Sonaira! Sonaira! O Sonaira, sua vaca! Ih, a sogrinha chamou? Claro, porra, tava tomando banho no meu chuveiro, porra. Ai, é que deu ruim na água lá de casa. Desde a hora que amarrar essa pra trabalhar, entupiu a vala. Vá lá, então, reclamar com a síndica da porra desse condomínio habitacional. Que você vai ganhar cinco litros pra esses peitos, é sete litros pra sarbunda e oito litros pra chubaca. Ai, quer isso? Respeita a minha amiga, não tá respeitando ninguém hoje. Não, não tô respeitando. Obrigada, amiga. Senta aqui. Senta todo mundo aqui. As putas todas sentem aqui. Lá vem? Senta aí. Lá vem a palestrinha da graça. Luga? Tô com palestrinha? É, não é? Eu tô cheio de contas pra pagar, gente. Eu liguei pra empresa da água, porque não estava chegando água aqui em cima, porque eu tinha ligado a bomba mais cedo, a bomba hidráulica, e não estava subindo. Não tá. Queimou. Porra! Eu estou tendo que economizar até na coisa, porra, porque você vê que o chuveirinho eu usava um jato forte, estou usando um jato médio, que faz só uma cosquinha pra economia. Ai, deixa eu aproveitar. Onde você tá indo, Britney? Ué, mãe, eu não tomei banho ainda hoje, não. Não tomou hoje? Então, você vai esperar até 11h59 do dia de hoje, entra no banho. Quando for meia-noite e três, você sai do banho e toma banho dois dias direto. Que bizarro. Tá bom? Que graça, né, mãe? Que graça, por quê? Dá licença, eu vou tomar meu banho. Ah, não, senhora, Cat, porque se eu não posso tomar banho hoje, a senhora também não pode, não. Exatamente. Eu ouvi uma... O que que é? O que que é? Tu quer que eu desentupa tua boca pra tirar a quantidade de merda que tem aí dentro? Você não tá falando com quem, hein? É com aquele que arranca, é com a Alessandra Olho do Cão, ou é com qualquer coisa lá, coisa de Deus? Que coisa de Deus, mãe? Vira evangélica? Não, porque ela é tão feia que só Deus. É, só Deus mesmo, mãe. Eu vou pedir a Deus um milagre pra fazer a gente conseguir pagar essas contas de água. É. Tem que ser um milagre mesmo, né? Vai ter que ser um milagre mesmo, porque vocês... É desperdício, a trota direito. A cavalona lá, de três anos de idade, a chubaquira. Chubaquira. É bebendo água doidada. Ela foi ver a televisão dessa menina, a Fátima, que tem o quadro dos médicos, ele falando dicas, e aí ela falou... Ah, o médico falou, bem, abri três litros d'água. Tu eu um dia entrando no quarto da chubaquira, aí ela me... Ela foi aqui, ó, uma madeira aqui, ó. Água. Bebendo água. Eu falei, tu tá maluco, chubaquira? Gente... A bomba tá pifada. Como é que... Não, porra. Tem que ter... Bom dia, família. Bom dia, mamãe. Bom dia, pai. Que que é isso? Eu tô fazendo uns favores aí pro amigo meu, Chico Galinha. Sabe como é que é, né? Ei, esse não era aquele que tinha lá sido preso por tráfico, não? Não, isso aí é irmão dele. Isso daí é o Popó. Chico Galinha é o autor. Tomando conta aí da empresa dele. Empresa de quê? E galinha, porra. Ah, credo, é? Grosso. Não, grosso não é mesmo que a mamãe viu usar. Ô, mamãe, me economiza, tá bom? O Chico Galinha saiu voado aí do morro, tava tomando conta das galinhas dele, entendeu? Ah, é? É. A gente tá todo endividado que tava falando o negócio da chubaquira, mas mando água, e você vai querer pagar a galinha da rua, porra? Paga galinha de dentro de casa. Ô, mãe, isso daí é igual meu pai quando te tava com a Geralda, né? Ih! Ih! Não me tocou em ponto nenhum, não. Eu sou mulher madura pra cacete, que quando o Moacimio fez um gol, amor, já tinha fazendo sete, é igual Brasil e Alemanha. Ele meteu um, eu tava... Ô, mamãe, não tem exemplo melhor não? Sempre falando de sete a um, esquece isso, porra. Claro, tô com sete a um na minha frente. Ai, ai, nossa. Olha o ovo! Olha o ovo! Olha o ovo! O que que houve, Sogrinha? O ovo que a galinha chorou. É isso aí, olha o ovo! Ovo pra tudo, ovo para tudo. Ovo pra aniversário, ovo pra bolão de aniversário, ovo pra botar na cabeça do aniversariante, ovo para os cachos da tua chubaca. Eita, mas tu entende mais de ovo que a Graciana Barbosa, né? Caraca, eu conheço. Eu trabalhei na Ana Maria Braga. Ah, para, Sogrinha. Eu não acredito que você trabalhou na Ana Maria Braga. Sim, na época você chamava Ovo e Você. E aí foi maravilhoso. Eu saí de lá, fui desempregada em 97, dezembro de 97, que eles me mandaram embora, que me pegaram atrás daquela bancada. Na hora que ela foi chamar os cachorros, ela me viu com o cachorro, o RBBB. Que me pegou e coisou em mim. Não, foi mal barato. Que horror! Não, horrível, 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 horrível. Esse carrinho aqui, esse carrinho, olha o carrinho do ovo. Olha o carrinho do ovo. Esse carrinho do ovo me lembra muito do meu marido Moreira. Moreira? Por que? Tá enferrujado? Não, só tem ovo. Que incrível. Tô na graça. Será que tá vendendo ovo aí? Tô sim. Tá vendo aqui? Epa. É, tem ovos de todos os tamanhos. Os grandes, os sem agrotáxicos. Ah, é? É, ovos de Páscoa. Só tem ovo de Páscoa? Claro. Cadê? Daí. Esse menorzinho aqui, ó. Porque é a galinha da Páscoa. Ela é um galinha... Galinha da Páscoa que trazes pra mim. Ela é essa mais humildezinha, que é um ovinho pequenininho. Tá bom? Não, me dá só o normal mesmo. Normal? Você quer que gema? Não. Não? Vou levar mais uma. Sogrinha? Ah, o que que tem? Vendor da gema, porra. Tu tem que se meter, porra. Leva mais um. Pode levar. Depois tu me mostra o ovo que eu disse pro seu ovo. Bom dia, sogrinha. Ah, assustador. A Brint me falou que a senhora tá vendendo ovo agora, né? Aham. Eu vim aqui pra ajudar a senhora, viu? Não sei se eu já te falei, mas eu já trabalhei numa granja, lá na cidadinha que eu morava, e o povo lá eles me conheciam como o galo do Zal de Ouro. E aí tu com esse pintinho de ouro aí? Ah, por favor, ô... Versô, vamos lá pra casa? Mas deixa eu ajudar a senhora aqui, pera aí. Que não tá rendendo. Vamos, vamos. Ajuda aqui. Deixa eu ajudar a senhora aqui, viu? Ah, pega aqui. Tu não vai me quebrar a porra do ovo que secarem. Ovo é frágil. Quebra não desse. Cadá o Luiz? Luiz, seu ovo frágilzinho. Machuquei ele no dia desse. Ê, chegou os ovos. Olha o ovo. Pá. Vamos ficar aqui, velho. Fica aí. Cadê minha tapioquinha de banana? Ah, meu acarajé. Nossa, acarajé é ruim mesmo. Não liga pra sua mãe, não, viu? Eu sei que quando você olha pra mim, você enxerga Reinaldo Giannichini. Mãe, querida, segundo a contabilidade que eu tô fazendo aqui, a gente consegue quitar as dívidas tudo hoje, viu? Não, vai ser ótimo pra gente quitar essas dívidas hoje, viu? Porque eu tô querendo fazer umas coisas, mudar um pouco do planejamento, tá? Quer fazer o quê? Não, eu não vou pegar o lucro, não vou gastar agora. Eu não vou investir, tá? E aí eu vou fazer depois uma dívidação no campinho, porque hoje eu tenho um jogo importante. As molas vão rolar. Alô, alô, mamãe. Olha só, tem mais ovo chegando, hein? Que ótimo. Fala, viu? Eita, beleza? Parabra. Bota os ovos aqui. Aê. E aí, mamãe? Cadê a minha parte? Quantos? Que parte? É só isso de ovo dessa vez? Essas galinhas, o quê? Tão usando preservativo? O que a gente tá fazendo? É planejamento familiar. Tô evitando de parir. Ó, mamãe. Só uma graninha aí. Não, eu vou te dar uma graninha. É uma graninha mesmo, ó. Ó, 10 reais? 10. Ralando pra caramba lá, tô aqui só lucrando. E 10 reais pra mim? Ah, Pabro, fica feliz que acho que eu rarei pra caramba, só ganhei 5. É? E a galinha está chorando, botou ovo que a galinha chorou e não ganhou nada. Vamos começar a dar valor às pequenas coisas? É, se eu for dar valor às pequenas coisas, eu estaria com o meu ex ainda. Certíssimo. Vamos parar de falar de homens com portadores de pênis pequenos. É. Tá vendo teu irmão aí? Ai, desculpa, mamãe. Desculpa. Pelo amor de Deus. Se Davi vê esse seu Golias, por que o Golias não é Davi? Hein? Vamos pensar nisso? Eu não, eu vou anotar pra repensar. Tá bom? Gente do céu, mas que tanto de ovo. Olha, dona Graça. Só não me permitir, queria até tirar uma selfie aqui, que o povo lá da roça, eles gostam de ver essa avestão de ovo. Agora vou botar um versículo que eles gostam de ver ciclo, né? Ah, bota o... Mateus, versículo 7. Será? Não, Isaías. Essa é boa. Não, o escritório da gerência é uma coisa maravilhosa, viu? A gente não vai servir cafezinho agora que eu estou economizando no café. Mas a gente sempre que pode, traz um café, um bolinho... Que que é isso, hein? Café do que ainda aí? Já deve estar com a Chewbacca esturricada do sol, né? Ué, já não podia usar água. Agora não pode usar nem a laje. Querida, a laje não. Isso aqui é o escritório da gerência. Ai, como é que fica a minha marquinha? Quer uma marquinha? 37, 38. Você quer? Não. Ah, então a porra. Ah, tô chata. Ah, pelo amor de Deus. Ah, não. Ô Graça! Que palhaçada é essa? Eu soube que tu anda vendendo ovo estragado aí, tirando a paz da comunidade? Tirando paz? É. De um lugar que não tem paz? Como é que eu vou tirar a paz dessa porra que não tem paz? Eu vou entrar porque isso aqui já foi longe demais, tá? Eu te disse que ninguém fica me devendo, não te disse? Te disse. Te disse sim. Mas também disse que ia fazer um dentista aqui na comunidade e a única boca que toma conta é da boca de fumo. Ah, tá porra. É, isso é verdade. Porque eu gasto a maior grana com dentista. Ah, e tu segue todas as instruções no dentista, né? Porque tu vai no consultório e só vai com fio dentalzinho. Ah, tô aí. Tá indo onde? E a minha indenização? A indenização é... A gente vai ver depois uma situação, uma maneira de organizar isso. Tá bom? Tá ao teu agrado? É o combo Canadá que eu vou te dar. Canadá? É, tira a brusa, a bermuda, Canadá. Vai lá. Ai, queria eu uma horinha extra aí pra me refrescar na piscina. Ah, mas porra. Sonairá, não vou dar nada pra você não. E, ó, me deixa. Ô, minha gatinha. Tava pensando a gente dar uma chamegada aqui. O que você acha, hein? Acho que eu vou lá em casa fazer um chazinho afrodisico. Pra nós tomar e ficar no grau. Ai, Charles. Me dá um chá que eu te dou outra coisa, delícia. Eita, que assim eu fico doido. Melzinho no beijo. Ei, sogrinha, peraí. Que bonito, hein? Eu sei disso, obrigada. Mas não sou mais pro teu bico. Quando eu te quis, tu não me quis, querida. Agora a fila andou. Eu estou comprometida. Chupa. Querida, isso pra ele é livramento, tá? Se você... Opa, até o governo, eu vim aqui e foi confiscado. Ô, 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 ô. Lava tudo que você quer. Maicon! Maicon, pelo amor de Deus. Feito do dia. O que você vai fazer? Ai, mas... Tava seduzindo. Tu vai fechar o negócio da minha mãe? Era até melhor que fizesse. Porque depois que o Pabllo saiu, ele ficou com um gombo tóxico, tudo esticado. Me dá isso aqui. Ah, pensasse nisso antes de vender ovo podre na comunidade, né, Graça? E se os ovos tá podre, pra que que tá querendo levar os ovos? Pra colocar tuas coisinhas dentro? Pra virar o quê? O ovo da Páscoa do cachimbo? Ah, agora eu... Agora eu sei porque o coelhinho anda de olho vermelhinho, soltando pipa. Ai, nossa, gente. Me deu uma tontura lá em cima. Ai, acho que eu tô passando mal. Tá gravando mais. Será? Até a tua nora. O que que tá sentindo, Sonaira? Essa hora? Ai, tontura, cansaço, moleza, uma vontade de fazer nada. Será que é doença? Não, preguiça. Mãe, para! Pode ser algum problema do ovo que ela tá comendo. Que ovo, Maiko? Você esqueceu que eu não tô comendo ovo? Eu tô fazendo dieta vegana? Esqueci. Oi, gente, mas peraí. Se não foi o ovo, foi o que então? O que que foi então? O que foi então? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Morre pra ver, gente. O grito veio aqui fora. Foi grito, foi grito, foi grito. Foi grito, foi grito. Foi grito, foi grito, foi grito. Foi grito, foi grito, foi grito. Foi grito, foi grito, foi grito. Pelo amor de Deus. Pelo amor, o que que houve? Essa água não tá normal não, senhora. Tô todo me coçando. Como é que fica? Eu só ponho detergente neutro aqui, eu não ponho nem crore. Pra não ressecar o cabelo, é. Ah, mãe, por favor, resseca assim, que acho que teu cabelo tá todo ressecado. Tudão, esse daqui tá por causa do sol. Esse daqui é... Esse aqui tá hidratadinho. Gente, essa água não pode estar suja, porque eu troquei ontem, depois que o Pará fez o tratamento da água na comunidade. Vamos ver se o que é louco. Então... Oi, gente. Ai, que tesão. Falar um negócio pra vocês aqui, véi. Agora é sério. Eu tava... Ó, Pará, é sério. Eu tava tomando banho ali, vocês acreditam que na hora que eu abri a ducha saiu aquela água assim amarela, igual um misto de égua parida? Caraca... Meu Deus, aviança. Além de feio, agora tem que continuar? Sim.